Taquei! 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 Olha isso! Como então só tem mais novo? Quase bate-se na cara de uma pausa! Ai! O que é? Aquele kawaii que tu fazes Quando sentadas no time Eu faço o ai? Ai! Tu é que fazes? E tu também! E tu fazes? Não, tu é que fazes! Não, tu é que fazes! Não, tu é que és! É aquele mesmo que se fazes O que é? Como é que tu achas que quando se voem no olho? Não? Parece que agora é mesmo! A dore de que? A doar no olho! A doar no olho! A doar no olho! Ah! Por isso que apanhas colhão da toalha Nós aí a mexer em todos os lados e mexemos colhões! Isso! Minüyorum, que você as empolgo! Então, éigdade! O que tens? Pensasseis Amei, 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 Amei. O que foi? Morte! O que é isso? E aí Numa coisa passar! Voto, voto! Caraca, eu quero mais? Mais! Mal levantado a que és mais do que ele! Foda-se isto! É raiva! Tantas? É raiva! Mais nada que raiva neste momento! Está-me na janela já achou. Na primeira? Não sei. 1909, não é? 1909, não é? 1909, não é? 1909, não é? Sim, não é? Ouviram o código? 1909. 1909. Vale-bidões, vale-bidões! Agora é bidões! Há bidões, sim! Tentamos entrar? Sim! Tentamos entrar? Sim! Tentamos entrar? Sim! Tentamos entrar? Sim! Tentamos entrar! Tentamos passar da sala! Tentamos mais acertar o índice agora! Ok! Conseguimos tentar avançar para ali! Temos que começar a entrar no quarto! Passar no quarto! Entrem! Tensunya, sem妈 la a! Tens acá! Están à esquerda na porta! Tens acá! Tens! Tens acá! Sim, uma para lá fora. Consegues ver lá fora? Pelas janelas? Sim, sim, sim. Houve alguns que correram à volta. Mais outro para a esquerda! Sai da frente! Um entrou, um entrou! Já estamos aqui! Um bom um todo! Então força! Ai, pena de ir! Está ali do lado direito! Espera, está ali no mato mesmo! É ali ou não? Está! Já vi! Esperamos! Não saiu? Saiu, saiu, saiu! Volta a passar! Ai que bom! Volta a passar! Ok! Não tapem aí! Não tenho ainda! Ok! Não tenho ainda! Abaixa-te! Abaixa-te! Eles estão aqui nesta janela à esquerda. Nesta janela? Sim, esta aqui, este quarto. Ah, eu vou tentar entrar para aqui. Tu olha para ali, tá? Siga! Eu parei porque eu pensei que eu te tinha de acertar, mas não se trecho. Pois tu fizeste isto e eu parei de esperar para ti. É para não desparar mais. Eu vi que eras tu. É que foi um colega, porque eu estei-me para a primeira. Não estava à espera de fazer isso ali. Sentei mal, mas eu disse que eu ia para a esquerda e ele ia para a direita. Era o Miguel que tinha escutado lá de baixo. Era até sangrar. Ele já ficou aí com uma marca. Ela já está a cordão? Olha, ela parece que ia fazer um peixe no marido. Não dá uma hora de eu ir para cá. Pois é, eu ia sair do edificio e ela parece que ia fazer um peixe no marido. Se fosse para a esquerda no marido. Ficou-te maletvado? Ficou-me ligado. 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 O que é isso?